Olá, bom dia. Estamos no ar com as notícias do governo federal. O Ministério da Defesa concede entrevista coletiva logo mais às três da tarde. Serão anunciadas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. Está prevista uma mobilização em todo o país a partir de fevereiro para conscientizar a população brasileira e evitar a proliferação do mosquito. O ministro da saúde, Marcelo Castro, está reunido no Palácio do Planalto com o ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, e com representantes de fabricantes de repelentes. Eles estão detalhando a quantidade do produto que pode ser fornecida para o governo. Ontem, em reunião com a presidenta Dilma Rousseff foi anunciada a distribuição de repelentes para grávidas pertencentes ao programa Bolsa Família. A ação faz parte do mutirão de combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti. Em Quito, no Equador, onde faz visita oficial e participa da reunião de cúpula da CELAC, a presidenta Dilma Rousseff reforçou a necessidade de prevenção do foco do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. A presidenta falou no Equador sobre o assunto logo após ser recebida pelo presidente do país, Rafael Correia. O vírus da zika é o combate de cada um de nós, do governo, mas também da sociedade, eliminando todos os focos nos quais focos o mosquito vive e se reproduz. A fêmea, por exemplo, ela põe 400 ovos. Quanto mais água parada, mais esse mosquito se reproduz. E nós não podemos deixá-lo nascer. Então, vai ser um combate casa a casa, em que o governo vai colocar extremo empenho. Conta de luz mais barata a partir de fevereiro. A decisão foi anunciada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Os diretores da ANEEL votaram a redução das bandeiras tarifárias e a subdivisão da bandeira vermelha em dois patamares. A partir de 1º de fevereiro, a bandeira amarela passa de R$ 25,00 por MWh para R$ 15,00. E a bandeira vermelha passa a ter dois patamares. O primeiro de R$ 30,00 por MWh e o segundo de R$ 45,00. Esse é o custo da geração de energia, que é um dos fatores que influi no preço para o consumidor. O motivo da mudança é o regime hidrológico, a quantidade de chuvas que aumentou nos últimos meses. A bandeira ainda é vermelha, mas no primeiro patamar tarifário, uma redução de 33%. O sistema de bandeiras tarifárias indica os custos de geração de energia. Quando está chovendo e os reservatórios estão cheios, os custos para produzir diminuem. É o que está acontecendo agora e, por isso, foi possível reduzir o valor das tarifas das bandeiras. Quando a produção das hidrelétricas não é suficiente e é preciso ligar as termoelétricas, o gasto de produção sobe e as tarifas para os consumidores também. Consumir energia significa usar toda uma infraestrutura de energia elétrica, linha de transmissão, usina. Então, em nenhum momento o consumidor pode relaxar, sobretudo nos dias atuais, onde está tão presente os valores de otimização no consumo. Nós temos que buscar sempre um consumo eficiente. Nós temos que buscar sempre práticas eficientes no consumo de energia elétrica. Lembrando que na bandeira verde não há custo adicional e, portanto, os consumidores não pagam nada mais. Candidatos aos cursos presenciais do programa Inglês Sem Fronteiras poderão se inscrever entre os dias 15 e 29 de fevereiro. O edital foi publicado hoje no Diário Oficial. As aulas terão início no dia 10 de março, com carga horária de quatro aulas de 60 minutos, pelo menos duas vezes por semana, em local e horário definidos pelas universidades credenciadas. Para participar dos cursos, os estudantes devem ser alunos de graduação, de mestrado ou de doutorado, com matrículas ativas nas universidades federais credenciadas. Os cursos terão a duração mínima de 30 dias e máxima de 120 dias. E nós voltamos às três da tarde com mais informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.